A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando eu o vi, apesar de estar no meu UTI, estar entubado, eu fiquei mais tranquilo, porque realmente a aparência dele não era tudo aquilo que a gente poderia ter sido, que a gente imaginava. Desde o início mesmo, com o tubo, o olhinho dele já era expressivo, já era de reconhecimento, de expressão, e eu fiquei muito tempo, principalmente a hora que tirou o tubo, que ele pôde falar, carinhoso. Ele me acalmou, ele me acalmou. E quais foram as primeiras palavras dele? Você lembra? Olhou para mim e disse, e aí pai, beleza? O que você mais quer agora, Ana? Feliz, sorrindo. O Felipe está ótimo, não aconteceu nada, não tem sequela nenhuma, e ele está aliviado porque ele também agora vai para o Brasil e vai descansar e passar o tempo para que logo, logo ele esteja de volta. Eu quero agradecer todo o carinho, todas essas orações, esse amor que o mundo inteiro passou para o meu filho, que é muito fome. Um susto em alta velocidade. O acidente de Felipe Massa na Hungria só não ganhou contornos ainda mais trágicos graças à tecnologia de um item crucial de segurança, o capacete. Para saber como o equipamento conseguiu atenuar tamanho e impacto, o Fantástico foi até Maddeburg, na Alemanha, a 130 quilômetros de Berlim. Visitamos a fábrica que produz o modelo usado por Felipe Massa. Uma peça tão elaborada quanto cara. Preço, 31 mil reais. A nossa prioridade é evitar que objetos vindos de fora penetrem no capacete. Esse é o nosso objetivo número um, explica o diretor da empresa. O segredo de um capacete de competição está na estrutura. Ela é recoberta por fibra de carbono, vidro e Kevlar. Uma malha sintética ultra resistente usada na fabricação de cintos de segurança e coletes à prova de barra. Nessa fábrica em Limeira, interior de São Paulo, nós conseguimos uma amostra da trama que reveste esse tipo de capacete. Em amarelo claro, o Kevlar. O preto, que é a fibra de carbono, e o branco, que é a fibra de vidro. No capacete de massa, 18 camadas do composto de fibras garantem a máxima resistência. De acordo com o fabricante, o equipamento é tão firme que poderia sustentar o peso de dois carros de uma tonelada e meia pendurados um de cada lado. O capacete também é a prova de fogo. Para passar no controle de qualidade, ele tem de ser capaz de aguentar uma temperatura de 800 graus Celsius por pelo menos 30 segundos. Dentro, a temperatura máxima não pode passar de 70 graus Celsius. O projeto foi supervisionado por Michael Schumacher. Ele nos estimulou a aperfeiçoar cada parte do capacete, quanto o executivo. O piloto alemão queria capacetes cada vez mais leves. Os parafusos são de titânio, para reduzir o peso, explica o diretor. O modelo de Felipe Massa tem 1,350 kg. Quase a metade do peso de exemplares da década de 70, como mostra o piloto e cometarista Luciano Burte. Esse aqui é um capacete de mais ou menos 1975, 76, original do Emerson Fittwald. Na época, os capacetes eram de fibra de vidro e o revestimento interno de isopor, bem mais fino. E uma janela grande, a janela de visor, o visor grande. Ou seja, dava menos proteção. Muito menos proteção. A evolução da tecnologia trouxe mais segurança. Em Limeira, nós comparamos o desempenho de um capacete de motoqueiro, simples, com outro de automobilismo. Foram aplicados testes de padrão internacional para a Fórmula 1. A viseira do capacete de motoboy chegou a voar. Se fosse um acidente de verdade, o capacete comum transmitiria o dobro da energia do impacto para a cabeça do piloto. Mas isso aconteceu pela qualidade inferior do equipamento. E não por ele ter quebrado. O capacete de massa, por exemplo, depois de ser atingido em cheio pela mola que se soltou do carro de Rubens Barrichello, também ficou detonado. Só que nesse caso, isso significou que o impacto de pelo menos 300 quilos foi bastante amortecido. A função do capacete é absorver o impacto. E para absorver, o capacete tem que quebrar. De volta à Alemanha, o diretor da fábrica explica que a viseira do capacete de massa também é super reforçada. Tanto é que ficou intacta. Ela leva policarbonato, material utilizado em escudos de polícia e na blindagem de vidro de carro. Nós atiramos na viseira para testar a resistência dela. Nós fizemos o teste no Rio de Janeiro com um capacete semelhante ao de Felipe Massa. Dentro, uma cabeça de manequim. Um instrutor atirou com um revólver calibre .45 no alto da viseira, mais ou menos no ponto atingido pela mola. Acompanhe o tiro em super câmera lenta. Agora, o disparo num capacete normal. O tiro no capacete de motoqueiro atravessou a cabeça do boneco. Mas o capacete de Fórmula 1 surpreendeu. Apesar de não ser um capacete balístico, ele resistiu a um dos disparos de um tiro de .45, praticamente frontal e a uma distância curta. A bala furou o casco, mas ficou alojada no isopor, sem atingir o manequim. Ele tem uma resistência bem superior a qualquer outro tipo de capacete convencional que a gente possa encontrar. O fabricante do capacete de massa promete investir meio milhão de euros, 1 milhão e 300 mil reais, para tornar os modelos ainda mais seguros. Afinal, o perigo pode estar quicando na próxima curta.